Música Uma das coisas que eu queria conversar com vocês sobre a escola A escola do Canadá realmente é diferente do Brasil, eu já tinha ouvido falar isso Eu não considero nem melhor, nem pior, é que são abordagens diferentes O que acontece aqui no Canadá? Você não tem vestibular Então assim, eles não tem aquela preocupação de que a criança tem que passar no vestibular De que tem que pôr um monte de matéria na criança Então assim, o ritmo deles é diferente As leves de primeira année são impressionantes É realmente surprenante, são realmente des enfants na área do numérico Entre os murs da escola Saint-Isidore à Chicoutimi, eles construíram os robôs, mesmo que eles programam Eu trabalho em se amizando, eu acho isso legal A Comissão Scolaire des Rives do Saguenay a reçu do Governement 630 mil dólares Por l'achat de equipement pedagô numérique, como des robôs, des tabletes e des imprimantes 3D É para você? Hum hum Juliá, eu sou a mãe Des jeunes que serão bem preparados para o mundo de demain Andréa Narroja, TVA Nouvelles, Saguenay Trabalham muitas outras coisas Que no Brasil não é que não seja trabalhado É, mas de uma forma diferente e de uma forma mais rápida Então assim, uma coisa que é muito, muito importante para eles aqui É o comportamento da criança Então assim, eles têm boletins, lógico, eles têm atividades As atividades eles fazem, ó, vou mostrar para vocês Para nós, vinha toda semana Uma pasta, uma pasta vermelhinha da Júlia Vinha o que ia ser trabalhado com ela durante a semana O que a gente precisava trabalhar com ela em casa Principalmente por ela ser uma criança que não sabia o francês Então ela teve que reforçar muita coisa em casa Mas assim, mesmo assim, o reforço Eles pediam para a gente que não fosse mais de 20 minutos Para não sobrecarregar a criança Só porque ela já ficava na escola Das 8 da manhã até as 3 e 20 da tarde Lógico que tem intervalos no meio, tem recriação Mas é um horário pesado, né, eles consideram isso Eu acho que é um pouco diferente do Brasil Que eu tenho crianças lá que ficam muito mais tempo na escola do que isso Então eles pediam que fossem no máximo 20 minutinhos Alguma coisa leve, alguma coisa divertida Eles mandavam algumas atividades para a gente E daí na outra semana Viam as atividades que ela tinha feito Para a gente assinar, devolver E daí com os pareceres das professoras Foi muito, muito legal mesmo Outra coisa que eles trabalham É o comportamento, como eu tinha falado Então no caso da Júlia Tem um caderninho, como se fosse um boletim Que vem de períodos em períodos Geralmente de dois meses em dois meses No qual vem o que foi trabalhado Se ela teve algum ponto positivo Se ela teve algum ponto negativo Nesse boletim, além disso Nós temos acesso a um sistema Que a Júlia foi cadastrada Nós como pai Nós recebemos e-mails Falando sobre o comportamento da Júlia Se ela teve alguma ação De bacana Ou se ela teve alguma ação negativa Graças a Deus a Júlia nunca teve negativa Outra coisa que eles trabalham muito São certificados De comportamento Gente, isso aqui não quer dizer nota Não quer dizer nada Assim, a Júlia ajudou um coleguinha No intervalo Então eles mandam um certificado de bravou Para ela E ela ganhou vários De comportamento Assim, foi muito legal Porque é uma coisa que eles trabalham bastante aqui Outra coisa que eles trabalham Aqui também Além desses certificados É que a criança conheça Todos os seus colegas Os nomes Então veio uma fotinho Veio uma fotinho para ela Com os nomes dos coleguinhas Para que ela memorizasse A professora dela de francês Fez um álbum para ela Com fotos Da secretaria Dos lugares que tinham na escola Para ela memorizar Nome das outras professoras Algumas Aqui a professora de francês dela Que é a Madame Dominique Que é um amor Algumas imagens da Júlia Com alguns sentimentos Para ela poder memorizar também Foi muito bacana Eles trabalham De uma forma muito mais lúdica De uma maneira De uma maneira um pouquinho mais Tranquila Para a criança Eu pelo menos Me parece isso Tive um primeiro Aprende o meu Eu achei muito bacana Então essas são as diferenças Do Brasil Então não é que o estudo é melhor Ou pior Eu não costumo comparar isso Mas assim São abordagens diferentes A escola que a Júlia Trabalhava no Brasil Era excelente também Para nós A gente gostava muito dela Então assim Mas são maneiras diferentes Porque a criança Vai ser cobrada De maneira diferente Na sua vida Então aqui no Canadá É de uma maneira No Brasil De outra maneira Então são abordagens diferentes Mas assim A gente está bem satisfeito Com a escola aqui também A gente acha assim Que para o que a Júlia precisou Para o que nós Como pais precisamos Foi muito bem atendido Então a gente sempre Está acompanhando a Júlia Eu escrevo e-mails Regulares para a professora Eu até falei Comentei com ela Que isso é um hábito meu Eu já fazia isso No Brasil Através da agenda Aqui a gente se comunica Através muito de e-mail Eles sempre tiveram As portas muito abertas Para mim Então assim Porque é muito diferente Gente Muito diferente Então assim A segurança é diferente Então assim Coisas que eu coloquei para eles Como é difícil A segurança no Brasil Que foi um dos grandes motivos Que a gente veio para cá E aqui a criança Fica solta no pátio Gente A gente chega lá De manhã Deixa a criança O pátio aberto Sabe? Não tem cerca Não tem porta Não tem nada E ela fica lá brincando Tem dois professores Que ficam olhando Para ver se não dá Nenhum problema mais grave Né? O problema Eles têm que interferir As crianças ficam brincando Soltas Bate sinal Faz a fila E eles entram para a escola Então assim Para mim Nos primeiros dias Foi assim Algo inconcebível Imagina Eu morava Numa casa no Brasil Que o muro Tem três metros de altura Né? Que a escola da Júlia Tem segurança Né? Então assim Tem muro Portão fechado Né? Eu deixava a Júlia Para dentro da escola Assim Ela entrava Eu via ela entrar Então assim Para mim Nos primeiros dias Foi muito difícil Então eu fui escrevendo Para eles Até para eles entenderem Não achara que eu era Uma maluca Mas até hoje Assim Eu ainda fico Meio de olho Porque é aquele negócio Né? Que a gente fica Então assim Quando ela volta Às vezes eu volto a pé Com ela Eu vejo crianças Gente de seis anos Andando sozinha na rua Para mim Isso ainda é meio Teufobia Assim sabe? Eu fico olhando Para ver se não vai acontecer nada Mas eles são tão habituados a isso Eles já são tão acostumados Sabe? As crianças aqui Muito cedo Eles andam sozinhas Né? Eu acho muito engraçado Assim Eles andam de bicicleta Aqui No final da tarde Eles tem um walk talk Porque eles não tem celular aqui As crianças aqui Não são Ai Vou ter um celular de moda Não tem isso não Sabe? Eles vão ter celular Muito mais para frente Então eles tem um walk talk Que eles falam com a mãe Então ah Tá na hora do super Que é a janta Tá na hora não sei o que Onde você tá? Né? Então eles tem essa comunicação Mas eles andam soltos Então isso é uma coisa Que eu vou falar para frente Num vídeo para frente Sobre as diferenças do Brasil E do Canadá Mas essa é uma das coisas Na escola principalmente Que eu achava muito estranho Né? Bate sinal Todos eles saem, gente Se o seu pai está lá na frente Não está É lógico Teve uma vez que eu cheguei Dois minutos atrasada Peguei trânsito Porque eu estava saindo do shopping Teve um acidente Eu não conseguia sair E eu cheguei dois minutos atrasada Eles recolheram a Júlia Né? Mas assim O normal deles É eles saírem E ir embora É muito Muito diferente Essa parte Eu tenho uma parceria Muito grande com a escola Como eu falei Né? Todos os assuntos Que eu achava Que afligia a Júlia Lógico Eu sempre tento Ela fazer Ela resolver Mas como ela tinha Muita dificuldade no francês Então até hoje Ela tem algumas coisas Que ela não consegue Se expressar Então eu ajudo Ela a se expressar Ou se ela tem Algum probleminha Que eu vejo Que ela não consegue resolver Eu trato com a escola Eles sempre foram Muito parceiros Muito abertos Né? Comigo Como imigrante Como mãe Eles entendem Eles sabem Dessa minha preocupação Eles entendem Que é diferente do Brasil Eles sempre Tentaram assim Me ajudar muito Gente Então assim Eu acho assim Tudo que eu tinha De preocupação Que a maior delas Era a escola Pra mim foi assim A maior felicidade Que eu tive aqui no Canadá Foi com a escola da Júlia É No final do ano Nós tivemos uma reunião Que eles marcaram Com a pedagoga Com a professora Com a diretora Com a professora de francês Sabe? Então assim A gente foi conversando Eles foram falando Sobre a Júlia A evolução da Júlia Quanto eles estavam Surpresos e contentes Com a evolução da Júlia Como é que era O comportamento dela Que ela era Uma criança muito legal Então assim Eu fiquei muito feliz Sabe? Eles fizeram Todo um parecer escrito Então assim Foi muito Muito legal mesmo Então eu queria falar Um pouquinho Pra vocês Sobre isso Né? É um primeiro papo Que a gente vai ter Sobre escola Eu vou voltar A falar sobre isso Porque eu acredito Assim Que como eu Muitos pais E principalmente As mães Né? Que são mais Nervosas Em termos Em termos Dos filhos Ficam preocupados Com essa Parte escolar Então eu queria Então eu queria Eu queria só passar Essa minha visão Pra que talvez ajude Vocês E qualquer coisa Manda nos comentários Se vocês tem alguma dúvida Se eu posso ajudar De alguma maneira A gente está aqui Pra tentar ajudar Principalmente as pessoas Que estão chegando agora Beleza? Então Muito obrigada Beijos Até a próxima Tchau 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 Tchau